No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como construir uma escala de trabalho que gere automaticamente as sequências que a gente precisa. Isso significa que a cada virada de mês sempre vai gerar a sequência continuando a sequência do final do mês anterior, ok? Nós vamos trabalhar aqui com as seguintes escalas, 4 por 2, 5 por 1, 5 por 2, 6 por 1 e 6 por 2. Outras escalas não estão sendo contempladas nessa planilha, ok? Antes de a gente começar o nosso passo a passo, eu vou mostrar pra vocês como que ela vai funcionar. Então vamos lá! Primeiramente nós vamos na planilha de base pra gente poder ajustar as informações conforme a empresa em si, conforme o dia a dia. A primeira coisa que nós temos aqui são as escalas e essa parte a gente não mexe, não vai modificar. O próximo é a questão das turmas ou dos grupos. Se na sua empresa você organiza os funcionários por turmas ou grupos pra poder adequar os horários e as escalas, você pode estar cadastrando aqui. Se isso pra você não faz sentido, é só você não cadastrar. Na parte do cargo, vocês vão cadastrar todos os cargos dentro da empresa que pertencem aí a esse jogo de escalas que nós vamos construir, ok? E do lado nós temos um modelo de preenchimento para novos funcionários. Vou explicar pra vocês melhor quando a gente for preencher aqui a escala de base. Então essa planilha de base é o nosso primeiro ponto, é aqui que a gente precisa cadastrar as nossas informações iniciais. Feito isso, nós vamos para a escala base. O que nós vamos fazer aqui? Cadastrar os nossos funcionários. Então eu tenho o funcionário 1, o cargo, a turma e a escala. Vou fazer um outro funcionário aqui, ok? Então ó, func 2, vou colocar aqui que é eletricista, vai pertencer à turma T2. E nós temos aqui a escala, vou colocar a escala 6 pra 1, ok? Ele vai zerar aqui primeiro porque ele tá gerando tudo automaticamente. Como eu não preenchi nada, ele tá fazendo isso pra mim. O que eu vou fazer agora? Eu vou determinar qual foi a sequência que ele fez nos últimos 8 dias. Vamos colocar 8 dias como sendo padrão porque fica mais fácil pra gente não se confundir. Então a gente vai pegar aí os últimos 8 dias pra gente preencher. Isso daqui vai ser feito uma única vez. É na hora que nós estamos fazendo o primeiro cadastro, tá? Feito isso daqui, a gente não vai precisar alterar depois. Então eu vou colocar aqui a sequência dele. X que ele trabalhou. 2, 3, 4. Vou colocar aqui 5. Só que a gente vai levar em consideração que ele já fez 6 dias ali pra trás, tá? Mas eu tô cadastrando somente os 8 últimos dias. Ele teve uma folga e aí na sequência ele já teve aí a parte de trabalho. Então observe que quando eu fiz isso, que eu cadastrei, ele já automaticamente aqui na frente gerou pra mim a próxima sequência. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois novamente uma folga. Então pra começar ali o meu primeiro momento de uso da planilha, ele já vai usar essa sequência aqui. Se for exatamente a sequência que eu deixei aqui no modelinho, é só copiar e colar. Então eu poderia ter feito isso daqui, ó. Seleciono aqui, copio, Ctrl C e colo aqui, ó. Tá? Então ele vai fazer essa sequência pra mim. Ah, Isadora, mas aqui ficou um em branco, tem problema? Não, não tem problema. Ele vai conseguir fazer a sequência aqui na frente do mesmo jeito. Vou voltar aqui pro que tava antes, mas observem que aqui nós estamos utilizando recursos de VBA. Então a gente não tem como desfazer a qualquer momento, tá? Então aqui é uma situação que eu não consigo desfazer. Então eu vou colocar aqui um X, 1, 2, 3, 4, 5, o F aqui de novo, o X e o X de novo. Prontinho. Ele tá configurado aqui pra todas as vezes que vocês fizerem uma alteração, ele já jogar pra frente. Então não se assustem quando vocês derem Enter e ele já pular pra frente. Ele tá configurado já pra isso, tá? Pra ficar bem mais prático pra vocês. Então vocês já viram que aqui ele tá fazendo a sequência pra gente, certinha. E agora o nosso próximo passo é, vai na parte da escala do mês e aqui a gente vai clicar na alça de preenchimento, que é esse quadradinho que a gente tem aqui, que a gente vai arrastar pra baixo. Ele já vai puxar aquele funcionário que a gente acabou de cadastrar, vai completar tudo e já fez a escala pra mim. Observem que aqui, ó, os oito primeiros dias, né, que é a nossa sequência. Se a gente for olhar lá, 1, 2, 3, 4, uma folga, 1, 2, 3. Seguindo aqui, 1, 2, 3, 4, uma folga, 1, 2, 3. E aí ele vai seguir a nossa sequência mesmo até lá no final, tá? E aí, o que que nós precisamos se atentar pra cá? Existe a situação de ter domingo de folga. Calha de naquele mês, por exemplo, o funcionário não ter dentro da escala dele nenhuma folga no domingo. E ele precisa ter essa folga de domingo. Então eu coloquei pra vocês que é a situação de travar uma folga de domingo, tá? E aí, como geralmente tem a troca, então eu coloquei pra vocês a situação de especificar o domingo e também especificar qual é o dia da troca. Então vamos ver um exemplo? Esse funcionário 2 que eu coloquei aqui, ele não tem nenhum domingo de folga, ó. Não caiu. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse domingo que tá aqui no dia 9 e vai trocar com essa da quarta-feira. Tô fazendo um exemplo aqui pra vocês, tá gente? Então vamos lá. Esse domingo aqui, então vai ser 9 barra 10, que eu estou trabalhando com o mês de outubro. E eu vou colocar aqui que ele vai ser trocado pela quarta-feira. Então observe que ele já jogou a folga pra domingo e na quarta-feira ele vai ser trocado. Então eu vou tirar a quarta-feira dali e vou jogar pro lado, ó. Quarta-feira já não tem folga pra ele mais, tá? Essa é uma situação. Vou usar o exemplo do funcionário 1 agora pra especificar pra vocês a questão do afastamento. O funcionário entrou de férias ou ele tá de licença médica, enfim, precisou se afastar. Depois vocês vão colocar o período inicial e o final. Então aqui a gente vai colocar, vou dar um exemplo aqui, 10 do 10 até 15 do 10. Deixa eu arrastar aqui. Ele já colocou como período de afastamento pra vocês poderem aí ter essa sinalização. Agora nós vamos ver o que vai acontecer quando a gente virar o mês, certo? Eu tenho aqui a minha data especificada direitinho, vou mudar pra novembro. Então eu vou colocar 1 barra 11 e vou dar enter. Quando eu fizer isso, ele já automaticamente mudou pra mim toda a sequência, tá? Vou fazer mais uma mudança pra vocês verem o seguinte. Essa escala aqui é 5 pra 2, a primeira. No final dela aqui, ó, duas folgas. Então ela tem que começar o próximo mês já com um X, indicando pra trabalhar, sendo a sequência de 5X. A de baixo, ela tem já uma folga. Então ela tem que fazer a sequência pra gente no próximo de seis dias, ok? Trabalhados. Então vamos lá. A de cima 5 e a de baixo 6. Vou trocar para o mês de dezembro. 1 do 12, dando enter, fez certinho, ó. 5 e 6. 1 do 1 de 2023, ok? Então dando enter, já vai trazer pra mim a sequência do mês de janeiro. Se você tá precisando um monte dessa planilha, não tem tempo pra construir a sua do zero, então você vai lá no meu site, itadorarodrigues.com.br barra loja, pra você conseguir adquirir essa planilha por um preço que por enquanto ela está com desconto. Mas eu não sei até quando que ela vai ficar naquele preço, tá? Então corre lá no site se você não está com tempo, não quer aprender a fazer, não tem como começar do zero, vai lá e adquire a sua planilha. Aproveita e dá uma olhadinha lá nas outras que pode ter mais alguma que te interesse, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Aproveita e dá uma olhadinha? Opa!